Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro do dia 2 de dezembro do ano da graça de 2019. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. Já reparou como este ano correu, isto foi a abrir completamente, não é? Já estamos em dezembro e a gente circula aí pela rua, nem é preciso ir a Black Fridays nem nada para perceber que a quadra natalista já está aí à porta. A menos que não seja por causa das enchentes das superfícies comerciais e para as compras. Bom, vamos lá começar a semana no modo upbeat. É difícil, não é? É difícil. Quando você olha para a situação política e para outras coisas, é difícil. Mas vamos tentar, ok? Então, o primeiro ponto da agenda no período de ordem do dia tem a ver com uma entrevista do camarada Arménio Santos, perdão, não é Santos, não, Arménio Carlos, líder da CGTP inter-sindical ao Dinheiro Vivo, ao Supremo da Economia, ao Diar Notícias. E então, o camarada Arménio Carlos diz o seguinte, o Ministério do Trabalho está subordinado ao Ministério da Economia. Isto, já percebeu, é uma piada, mas verdadeira, que Arménio Carlos está a fazer à forma como o Governo está organizado. E à forma como alguns Ministérios estão estruturados e à dependência de certos Ministros de outros. Eu nunca esperei estar tão de acordo com Arménio Carlos. porque isto que ele diz acontece para o Ministério do Trabalho, acontece para o Ministério da Administração Interna, acontece para o Ministério da Saúde, sendo que o trabalho parece estar subordinado, a Ana Godinho está subordinado a Pedro Siza Vieira. E tudo o resto está subordinado ao Ministro das Finanças. Eu acho isto uma solução péssima. E é espantoso nós olharmos, isto é uma reflexão que valia a pena fazermos em Portugal, ok? É espantoso nós verificarmos como, Findo o Salazarismo, Salazar morreu em 69. Nós estamos em 2020 quase. E como é que a nossa forma de ser e de estar continua tão condicionada para alguns princípios que o Dr. Salazar nos incutiu? Se não veja, Centeno é o controlador maior das contas públicas. Não são os diversos organismos em cascata pela administração pública. Não, é ele. Porque se ele não põe aquele travão, a coisa corre mal, que é o que nós estamos a ver neste momento, não é? Nós estamos a ver um Centeno que entrou em desgraça e que aquela função de atornei-ra-mor já não está a funcionar. Ou melhor, está em risco de deixar de funcionar. Isto é preocupante. E porquê? Por uma razão óbvia, que é, no dia em que um destes senhores sai, num dia em que um destes senhores é desautorizado, cai tudo como um castelo de cartas. Que é aquilo que está prestes a acontecer em Portugal. Percebe? Isto é uma reflexão que nós portugueses precisávamos fazer neste momento. Porque é a estrutura da sociedade, é a forma como nós olhamos para a sociedade e para a política que estão aqui em causa. Havemos de voltar a este tema. Vai ver que devemos de voltar a este tema. E se calhar mais cedo do que pensávamos por causa das finanças públicas. Segundo ponto. A idade de reforma, soubemos do fim de semana, vai aumentar novamente. Depois de ter estabilizado, em 2019 e 2020, o INE, por causa do fator esperança de vida, anunciou que para 2021, a idade de reforma vai ser 66 anos e 6 meses. Portanto, mais um mês do que em 2019 e 2020. Era de esperar aquilo que você viu no fim de semana. Um burguado, queixas, críticas, não sei o quê. Eu acho espantoso como é que está tanto português que gosta de reforma. Eu só peço a Deus que me dê saúde para poder trabalhar até morrer, está a ver? Sem precisar de reforma ou porra nenhuma. E faz-me a impressão como é que cada vez que se fala de reforma, há tanta gente que se incomoda com isto. Bom, então, a nossa esperança de vida não está a aumentar. É o óbvio que está. Não é? Avanços científicos, na medicina, nos medicamentos e por aí adiante. E, portanto, a nossa idade vai aumentando a esperança de vida. Ora, é o óbvio que a idade de trabalho também tem de aumentar. Isto é o óbvio. Só não é o óbvio para aqueles que querem gozar a vida à conta dos outros. Não é? Porque quanto vai ser de reformarmos, mais responsabilidades vão ficando para a segunda... Perdão, para a geração seguinte. Capicha? Bom, ponto seguinte na agenda. O bloco, claro, quer reduzir a tal idade de reforma. Quer pôr aquilo dos 65 anos e mais, ou acabar ou limitar drasticamente o fator de sustentabilidade. O fator de sustentabilidade qual é que é? É aquele que penaliza em 0,5% por cada mês aquilo que foi a idade de antecipação da idade de reforma. Isto é uma botade. Até a Catarina Martins, que parece que não sabe fazer contas, mais a Mariana, que parece que sabe fazer contas, mais aquela gentinha toda do bloco, sabem perfeitamente que isto é uma estupidez. Mas estão à caça de votos. Sobretudo agora, que se divorciaram do parceiro com quem dormiram durante 4 anos. Percebe? Portanto, não leve isto a sério. Por mais ar sério que a Catarina ponha, e a Mariana e os outros, por mais ar indignado, coloquem nisto, ou por mais ar mais grave com o camarada Loussan. Coloquem nisto, não os leve a sério, ok? E eles sabem perfeitamente que isto é uma burrice. Sobretudo o professor Loussan, que é um professor de economia, isto é uma burrice. Eles sabem, mas repetem, porque querem subir nas intenções de voto. Estão traumatizados com os 60 mil votos que perderam nas eleições. Percebeu? Bom, ponto seguinte. O rescaldo da Black Friday. Eu não andei nas hospícias comerciais na sexta-feira e no sábado. E, portanto, nem sei muito bem o que é que se lá passou. O que se passou é... Oh, irmão, tem razão, eu não tenho aqui qualquer problema com o som, nem... Pois, havia uma pessoa dos aqueixar-se do som, o som, que eu saiba, está muito bem, porque eu estou ouvindo aqui das pessoas. Bem, mas voltando à história. Eu não sei porque é que é tanta coisa contra a Black Friday, sinceramente. Então é uma forma das profícias comerciais e outros sítios fazerem descontos. E as pessoas gostam de descontos. Em diás, até utilizam a Black Friday para antecipar compras de Natal. Sinceramente, não vejo nada disto especial. Acho que é um dos tipos que têm mania, que querem aparecer, como João Matos Fernandes, já vamos falar a seguir também, que querem aparecer, ficar bem na pintura, depois deem disparatos. Mas pronto, não passam disso mesmo, disparatos. E por falar em João Matos Fernandes, e acima do clima, eu juro que não ia falar nisto. Mas não ia mesmo, porque no fim de semana havia tanta coisa que eu qualificaria como botado sobre o clima que nem queria entrar no assunto. Mas, como vários espectadores, que a rir me pediram para comentar isto, aqui vai. Você já leu a carta do camarada João Matos Fernandes à Greta Thunberg? Pá, aquilo é de rir. A sério. Com promenores que já perdemos 13 km², não sei o quê. Ó, Sr. Ministro, te diga uma coisa. Qual é a intenção de escrever uma carta a uma menina, por muito boas intenções? Primeiro, tem uma agenda que não é inteiramente dela. Segundo, que é uma agenda manipulada. Terceiro, que é uma agenda que faz impressão em algumas coisas que diz e faz. Eu compreendo que vir de barco para os Estados Unidos, voltar de barco, é bonito, é giro e tal. Mas, caramba, escrever uma carta à aquela miúda? Francamente, com aqueles disparates que diz ali na carta? Pá, a gente quer fazer alguma coisa pelo clima. Age! Agir é tomar decisões. Mal ou bem. O Sr. Ministro já as tomou mal, não é? Já algumas delas. Já, inclusive, saiu com aquela idiotice do diesel. Mas, pronto, um dia sobre isso falaremos. Agora, o que é estranho nisto é estar a fazer política. Rasca, rasca, com base nesta história do clima e de uma criança de 16 anos. Só um pormenor. O ministro quer mesmo atuar. Bom, comece por repensar a história do lítio. Eu não sei se o lítio é o futuro ou não. Eu sei que a forma como está a ser feito é equivalente àquilo que eu ouvi ao Francisco Ferreira no fim de semana dizer sobre exploração ou prospeção de gás natural ali ao pé da batalha, ao pé da Alcobaça. Porque daqui a pouco dá a sensação que este país é rico em fontes energéticas, que é coisa que não é, não é? Já acabamos com a prospeção de petróleo ao lado da costa alentejana, no Algarve. Agora parece que querem acabar com a prospeção de gás natural. Mas, francamente, querem atuar? Atuem a sério. Não façam figuras destas que isto aqui só torna o ministro Matos Fernandes um banana autêntico da forma como está a atuar. Bom, vamos para então para a agenda. Eu vou deixar o centeno para seguir e vou pegar um ponto. No fim de semana, o Expresso fez uma coisa que já é uma porrada de meios de comunicação social. Não há falado disto há muito tempo, inclusive aqui na Cor do Dinheiro, sobre a questão da saúde. E fez uma análise aprofundada. Fez uma análise que em alguns aspectos é chocante. Bom, mas fez uma análise que a mim não me surpreende nada. Eu vou deixar os casos em si, porque eu tenho aqui um para contar. Um dia deste que é de bradar aos céus, que eu acho inacreditável como é que nenhum meio de comunicação social pegou nele. E que se passou num hospital recentemente e o fato foi público. O facto foi público. Mas vamos a um dos números, um dos aspectos mais interessantes para mim, daquilo que o Expresso divulgou. O Expresso diz assim. Há 400 médicos que pediram aquele certificado para poder exercer a medicina fora de Portugal. Então, ouviu bem, número, não são 4, não são 40, são 400. 400 eram os médicos que emigraram, que eu me lembro disto, no pior momento da Troika, do período de ajustamento. Bom, primeiro ponto. Eu não vi aqueles rapazinhos e rapazinhas que, na altura, rasgavam as vestes, despiam-se em público se fosse preciso e tudo e mais. Alguma coisa para chamar nomes à Troika e a Passos Coelho e ao Paulo Macedo e companhia ilimitada. Não os vi. Parece que se evaporaram. Perceba? Este número 400 ameaça bater o recorde do pior momento da Troika. Ouviu bem? Record. E repare que nós estamos naqueles anos em que supostamente acabou a austeridade. Nas palavras do nosso querido líder, António Costa, o outro subquerido líder caído em desgraça, Mário Centeno, e toda aquela gentalha que nos vendeu a conversa do fim da austeridade. Há 4 anos. Ouviu bem? Nós vivemos em final da austeridade. Não obstante... Ai, eu estou a fazer este gesto. Epá, desculpem, mas não é com intenções de sistema direito, ok? Fete lá a lição. Bom, reparem como no melhor momento do fim da austeridade nós temos 400 médicos dispostos a exercer medicina lá fora. A nossa querida Marta Quase Tremido, que é para não lhe chamar outro nome que o Mário Machos gosta de chamar aqui, a Marta Quase Tremido, que é um desastre cada vez maior e nota-se dia a dia na saúde, saiu-se com esta. Quando confrontada pelos jornalistas e sobre este tema diz assim, Há um número de médicos que pedem o certificado para exercício profissional no estrangeiro. Mas é importante referir que o acesso a esse certificado não é necessariamente para imigração. Calma, ainda não acabei. Pode ser para o exercício temporário, para a realização de um estágio ou de um curso no estrangeiro. Ó Senhora Ministra, não me faça chamar nomes, ok? A Senhora Ministra está a mentir com toda a dentuça que tem na boca. A Senhora Ministra sabe, e qualquer um de nós esclarece isto, é só uma chamadinha para a ordem dos médicos, para perceber duas coisas. Em primeiro lugar, as pessoas, ou melhor, os médicos que vão fazer um estágio lá fora, um cursinho, são uma esmagadora minoria. Portanto, não venha tomar o todo pela parte. Em segundo lugar, se a Senhora Ministra for ver os últimos quatro anos, o número de médicos que perdiu este certificado e que foi para fora, subiu. E, portanto, está hoje a um nível recorde. Ok? Bom. Então, depois de explicados estes dois temas, só me faz apontar uma coisa. Porquê é que a Senhora Ministra acha que nós somos todos parvos? Porque não somos. Os médicos vão embora porque não têm perspetivas de carreira à altura. Porque a Organização do Serviço Nacional de Saúde é uma vergonha. É um nojo. É um caos. Percebe? E os médicos vão embora porque ganham mal. Mais. Um conselho à malta do PSD e da direita, que é a minha área política, não caiam no erro de dizer que o problema do Serviço Nacional de Saúde é apenas um problema de verbas, de transferências do orçamento, de despesa. Não é. O problema do SNS é, sobretudo, um problema de conceito, de modelo e de organização. Barra gestão. Também é isto. Bom, e a Senhora Ministra, enquanto não resolver isto, não vai resolver porque você é incompetente e porque o seu Governo não os tem no sítio para tomar medidas no SNS, isto não vai mudar. Portanto, escusa de vir para aqui vomitar botados. Foi aquilo que a Senhora fez no fim de semana. Bom, e eu prometo que esta semana hei de voltar aqui a outro tema, se por acaso nenhum jornal pegar nele. Vamos lá voltar à agenda. Já reparou. A Ministra Marta Temida é a única que acredita que está tudo bem com a SNS. É a única. Percebe? Até a gente no próprio Partido Socialista já percebeu. E no Governo. E a razão pela qual eu mudei o tema agora. O tema é o Centeno, que está bem em primeiro lugar. Bom, isto mostra, e o que está a passar mostra nos últimos dias, que realmente Mário Centeno caiu em desgraça. E com ele vai cair em desgraça, este método de controle das contas públicas que ele herdou, ou melhor, reinventou, foi buscar o Dr. Salazar, que é, eu sou o guarda-mor desta brincadeira, tenho a brincadeira toda, tenho a torneira principal e corto isto. Não se faz assim. As contas públicas controlam-se responsabilizando uma série de instituições pela administração pública abaixo, mas com responsabilização e com penalização se não for cumprido. É assim que se faz. Porque quando sai o Centeno, ou quando deixa de haver a cobertura política de um Primeiro-Ministro a um Centeno, ou outro tipo qualquer que se chame, que esteja no Ministério das Finanças, isto corre mal. Como vai correr mal, eu garanto-lhe que vai correr mal. E não vai haver tratados orçamentais não sei quantos que vão conseguir delimitar os disparates que a gente vai começar a fazer agora. Bom, por falar em despesa pública, em organismos públicos, em controle daquilo que é feito, eu não me tinha pegado neste tema na semana passada. Houve um espectador que na quarta-feira ou quinta me escreveu assim, você não se esqueça de falar dos distúrbios do futebol no Porto, da semana passada. Como vocês sabem, estiveram adeptos ingleses do Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo, e do Standard Lies, os belgas, que foram jogar com o Guimarães, outros foram jogar com o Braga. E as claques, melhor, os hooligans dos dois clubes, pegaram-se na cidade do Porto, em zonas nobres da cidade do Porto. Eu quando ouvi a história na rádio, pensei, bom, isto foi uma história desta noite, alguém se descuidou, então houve excesso, a polícia chegou atrasada, não sei quantos. Mas quando o espectador me pediu para analisar bem um tema, eu fui ver. Primeiro ponto, não foi um dia, foram dois. Segundo, havia um número reduzidíssimo de polícias ali para controlar a cena. Terceiro, a polícia disse na altura que o dispositivo criado e preparado era o mesmo dos jogos da Liga Europa. Eu já não sei, porque as imagens que vi são preocupantes. As imagens que vi representam insuficiência de meios policiais para aquilo que era o risco que o evento ou os eventos representavam. Mas, no segundo dia, devia ter sido ainda mais reforçada, para além daquilo que foi, o contingente policial. Ora, isto não sucedeu. Eu não tenho a mais pequena dúvida em qualificar este episódio como a consequência de uma série de decisões erradas que têm vindo a ser tomadas nos últimos anos em matéria de investimento na segurança. É aquela história dos polícias que são em número insuficiente, que falámos aqui na semana passada. É a história da verba que não chega para custo de formação. É a história dos GNRs que são insuficientes. É tudo isto. Eu, que tenho andado em algumas quadras nos últimos meses, vou-lhe garantir uma coisa. As quadras não têm gente suficiente. Mais, há gente a reformar-se que não é substituída. E isso nota-se quando nós vamos às quadras pedir algum documento ou alguma coisa que implique a utilização ou intervenção de agentes policiais. Portanto, isto é preocupante. É mais um sinal de degradação dos serviços públicos. Aliás, como o meu jornal traz hoje em manchete a dizer que há um recorte histórico em termos de degradação dos serviços públicos. E, por favor, não venham dizer que isto é a história da Troika. Não é. Isto são decisões tomadas por este governo nos últimos quatro anos. E mais, se alguma coisa viesse de errado do passado, com o fim da suposta austeridade, tudo isto devia ter sido corrigido nos últimos quatro anos. Não foi. Isto é herança e é legado deste governo. Desta não se vão safar. Vamos lá ao ponto seguinte, que se faz tarde. A cimeira do clima, eu vou deixar os seguros de saúde, houve um espectador que me pediu para acrescentar mais um ponto e tinha toda a razão. Eu já lá vou. Vou guardar para amanhã. A cimeira do clima, Greta Thunberg e Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, ontem, proferiu palavras muito simpáticas em relação a Greta. Eu devia ter abordado isto num período de hora do dia e deixei para o final por uma razão. Esta. O Presidente da República vem dizer, não, não, acho muito bem, ela é um exemplo e tal, e não sei de quantos, ainda bem que está a fazer esta luta, mas não a vou receber. Não, não a vou receber. Porquê que não a vai receber? Porque podia ser mal interpretado. Que Marcelo estava a utilizar um encontro com a senhora, com a menina Greta, para se promover. Peraí, o Sr. Presidente da República, o Sr. tem mesmo o pejo de se promover. Peraí, tudo o que o Sr. tem feito, nas mais variedíssimas ocasiões dos últimos anos, e particularmente nos últimos meses, não é para se promover. Isso não pode ser mal interpretado? Não, a razão não é esta. Marcelo sabe que existe um exagero à volta da Greta. Marcelo sabe que está a levar isto longe demais, e portanto não quer ser associado a isso. Essa é que é a razão. Agora, o que eu esperava é que um Sr. Presidente da República estivesse no sítio para vir dizer isto. E pelos vistos não tem. E com isto nós chegamos ao fim deste programa, concluindo que nós temos dois principais responsáveis pela República Portuguesa, que chama Marcelo Belo de Sousa e António Costa, que não os têm no sítio para vir dizer as verdades ao país. E esta, hein? Bom, e com esta terminamos o conversa de hoje. Já sabe que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui consigo, e para o final quero-lhe pedir o que peço sempre. A si e quem vir o vídeo. Colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Porquê? Porque aquilo que houve aqui não vem mais chique nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.